Tem gente na caixa, tem dois aqui na caixa Não, Viada Ah, tô vendo, atrás de tu Deu lado, né, Viada Não, 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 ele passou, ele não foi pra caixa não Aqui, Viada, atrás de tu Atrás de mim, Viada Atrás, moleque Peraí, bugou aqui, vó Não vi E aí, Viada Tem outro bloco aqui, eu só não sei aonde Aqui, ó Tomou meu freg Atenção, o campo tem que se deslizando e estamos chegando ao clima Aqui, ó Foi eu que matei? Foi Mas eu sei que tem esse um, cara Não, mano, de boa Bagulho aí a gente ganha Estrela o bagulho aí que eu vou dar contenção Ah, achei Tá perto de tu? Ih, não achei não O quê? Ah, vou destruir a caixa Ih, achei um carinha Ele está lá no vermelho Naquele lugarzinho vermelho esquisito Tô tentando chegar Tem outro robô aí, Viada Ah, eu vi Eu estava me batendo Tu ficou destruído? Ah, eu quebrei Caralho, tá dando lag aqui na hora que não pode dar lag Cara, eu dei o lag pra caralho Mas, velho Tô tentando chegar Eu senti Matei Um Tenho Caralho, fudeu, moleque Te espodou aqui na minha cola Hahahaha Cara, o que é que eu quero é muito frio, véi Acho que o adobe é mais chato, véi Vou ficar aqui escondido Foda-se Te falei que ia ser uma... Um bagulho generalizado? Ai, notificação do notebook do YouTube Estraiu safada Caiu, 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 caiu Ih, to me atirando aqui de trás Porcaria Mano, socorro Porra do tipo voador, cara Tem que me curar, peraí Por aí que eu vou tentar matar ele Matei, 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 matei Matei, 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 matei Tô vendo Tô vendo Tô vendo Tô vendo Tô vendo Círculo tá fechando, círculo tá fechando